Olá, crianças! Estamos iniciando o mês de setembro e esse mês está recheado de contos infantis. Eu já estou aqui com uma cestinha. Quem será o personagem da aula de hoje, hein? Só dou uma dica. Essa cestinha vocês irão confeccionar lá no bloco de artes. Mas agora é a hora do movimento! Vocês acham que eu ia me movimentar sozinha? Lógico que não! Vou chamar os meus amigos e parceiros, o professor Pliny e a professora Emília. E vou explicar eles bem direitinho como será o movimento. Eles estão animadíssimos. Estão até se escra-culejando. Quero entrar, quero entrar, quero entrar. Vamos, professores! Venham! Olá! A gente vê pelo sorriso deles. Veja, professora, como eles estão animados. Tem movimento hoje? Tem movimento hoje! Muita brincadeira! Olha só, o movimento vai ser o seguinte. A gente tem duas marcações, certo? E eles vão se movimentar ao fazer um caminho de um lado para o outro, carregando essa cestinha, certo? Vai ter uma música também, que a gente também vai ensaiar. Agora, como vai ser este caminho? Eles irão dizer... Ah, eu quero ir pelo caminho pulando de um pé som. Ah, eu quero ir pelo caminho, deixa eu ver, dando cambalhota. Mas, dando cambalhota, você vai ficar livre. Mas a gente escolhe. Vocês que escolhem. Ah, eu vou de ladinho assim. Eu vou imitando um caranguejo. Mas a gente não pode se esquecer de que todo esse trajeto deve ser cantando a canção e carregando essa cestinha. Então, quem começar, vem, passa a cestinha para mim e eu vou... Não, 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 nem na, não. Só tem uma cestinha. Vai um por vez, professor Plenho. O professor Emília, se localizar, tirem o impo pá para ver quem é que vai começar. Pá. Impa. Um, dois, três e já. Um é impa, dois é pá, três é impa, quatro é pá. O quatro é pá. E o quê? Pá. Pá. Você que começa. Ela está esquecidinha hoje, viu, gente? Bora lá? Então, vamos lá. Eu vou pulando de um pé, só. Pronto. E a música é de uma história. Vamos lá. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Agora é a vez do professor Plenho. Qual será o movimento que ele vai fazer neste trajeto? Vamos lá? Ai, eu vou assim, em câmera lenta. Pela estrada fora eu vou bem cozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Mais a tardinha, ponto poente. Senta a mamãezinha, dormirei contente. Cheguei. Que legal, gente. Foi bom que deu o tempo da música completa. Completinha. Agora eu quero também. Vocês contam para mim? Bora lá? Eu nem sei quando. Deixa eu pensar, porque eu nem pensei no movimento que eu vou fazer. É lá. Campariota, eu acho que vai ficar para as crianças em casa. Ela vai no caranguejo. Eu não. O movimento é meu, eu que escuto. São suas sugestões, né? Vou de ladinho. Vamos lá. Pela estrada. Ela bem decidiu ainda, de ladinho. Eu já decidi, eu vou de ladinho. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Leva esses doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Leva eles. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Sou a professora Nívia Barreto, da EMAG. E hoje eu vou trazer para vocês uma história muito legal. Na verdade, é um clássico da literatura mundial. Você já conhece aquela história? Chapeuzinho vermelho? Ah, tenho certeza que você vai adorar. Vamos chamar teus amiguinhos, teus irmãos, primos, vizinhos. Todo mundo na sala. E, ó, chegou o nosso momento favorito do dia. O momento da nossa história. Vamos começar? Era uma vez, uma menina muito simpática e obediente. Ela vivia com sua mamãe e adorava sua vovó. A avó da menina fazia muitos presentinhos fofos para ela. Olha o que ela fazia. Bocinha de crochê, blusinhas de tricô, lacinhos de fita. Olha, essa vovó mimava tanto essa menina que vocês não têm ideia. Um dia, essa vovó fez para a menina uma toquinha vermelha que ela colocou na cabeça e gostou tanto que nunca mais quis tirar. Só tirava, claro, para tomar banho, né? Olha, mas ela usou tanto essa toquinha vermelha, tanto, mas tanto, que logo, todas as pessoas começaram a apelidá-la de chapeuzinho vermelho. Certo dia, a sua mamãe chamou ela para conversar. Disse para ela que a vovó tinha ficado um pouco doente e que ela faria uma cesta com muitas frutas e doces e pediu para que a menina levasse até a casa da sua vovó. O chapeuzinho disse, tá certo mamãe, pode deixar, eu levo. Mas a mãe logo advertiu ao chapeuzinho que, ó, ela deveria ir por um caminho. Não era qualquer caminho. Elas chegaram na frente da casa lá e ela mostrou, chapeuzinho, você precisa ir pelo caminho mais longo do bosque. Porque esse caminho, ele é mais seguro. Cuidado com o lobo que vive andando pelo bosque. Eu sei que por esse caminho aí, ele não anda muito não. Mas se você ver, cuidado com esse lobo, ele é muito mal, tá? E outra coisa, nada de ficar conversando com ele, tá bom? Entendi mamãe, eu vou. E assim, ó, ela viu que tinha dois caminhos. E lembrou-se do que a mamãe falou. Hum, eu acho que eu vou pelo caminho mais curto, quer saber? Assim eu chego mais rápido. Pegou o sexto e foi pelo bosque. Caminhando e cantando. E ela fazia assim, ó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha A estrada é longa e o caminho é deserto E o lobo mal está aqui por perto Vamos cantar comigo aí em casa? Ele está lá fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha A estrada é longa e o caminho é deserto E o lobo mal está aqui por perto Hum, será? Gente, olha só Bem nessa hora O lobo começou a ouvir aquela musiquinha Aquela voz, ó E ele estava meio que escondido assim Atrás das copas das árvores Bem nessa hora que ele ouviu essa vozinha Se aproximou da chapeuzinha E chegou junto dela Que falou assim Olá mocinha Que voz mais doce você tem? Como te chamas? Ah, olá Eu sou a chapeuzinho Ah, pra onde você está indo? E ela começou a contar Que ia pra casa da vovó E que a vovó estava doente E coisa e tal Hum, logo o lobo foi se animando E teve a terrível ideia De enganar a chapeuzinha E ele falou assim pra ela Chapeuzinho Por que você não vai por aquele caminho ali, ó? É mais perto, sabe? Já que a sua vovó está doente Quem sabe lá se ela vai ter algum mal súbito, né? Quem sabe se ela vai passar mal Então você chega mais rápido Ah, mas a mamãe falou Que eu não devia escutar estranhozinho Não, não se preocupe, chapeuzinho Aquele caminho é o mais seguro Pode confiar em mim E assim A menina resolveu dar ouvidos pro lobo E saiu, ó Pelo caminho Que não devia ir O caminho que a mãe tanto advertiu, ó Pediu pra ela tomar cuidado com aquele lobo Mas ela foi lá Mas ela foi lá e desobedeceu Foi pelo caminho que o lobo falou Gente, acontece que esse era muito mais longo Do que o caminho que a mãe tinha falado pra ela E, ó, nessa hora O lobo aproveitou Pra correr E chegar Primeiro na casa da vovózinha Quando ele chegou Na casa da vovózinha, ó Bateu na porta E a vovózinha cansada Coitada Quando ela tava o dodói Quem é? E ele fingindo ser a chapeuzinho Até fez uma vozinha fina E falou Sou eu, avó Ah, pode entrar, minha netinha E quando ele entrou E a vovó viu aquele lobo enorme Ela juntou o resto das forças que ela tinha Correu até o armário Mais próximo que ela conseguiu achar E se escondeu Como o lobo não conhecia muito bem a casa da vovó Procurou E procurou E procurou por ela Pra ver se encontrava a vovózinha Que ele estava com fome E queria comer Mas ainda bem Que ela conseguiu se esconder O lobo ficou procurando Procurando, procurando Mas logo se deu conta Que a qualquer momento Podia chegar lá A chapeuzinho E assim Ele teve a ideia De vestir a touca da vovó E ó Deitar na sua cama Se cobriu com a manta E ficou lá Se disfarçando de vovó Vê se pode uma coisa dessa Hum Então gente Foi aí Que logo ele escutou uma batida na porta Vovó Sou eu A chapeuzinho E fingindo ser a vovó Fez aquela voz fina Oh Onde entrar Minha netinha Quando a chapeuzinho Entrou Achou aquilo tudo Tão esquisito Achou A vovó assim Um pouco diferente Sabe Mas Ela logo pensou Não Como ela está doente A doença A doença deve estar Alterando As características Da vovó Ela achou Tudo muito esquisito Sabe Perguntou Vovó Vovó Como você está Tão diferente Que orelhas grandes Você tem Vovó E logo o lobo falou Ah São Para te ouvir melhor Minha netinha Mas Mas a chapeuzinho Viu Que não eram Só as orelhas Ela viu também Que A vovó Estava com as mãos Muito grandes E falou Vovó Que mãos Tão Compridas A senhora Tem Ah Só para lhe fazer Melhor carinho Meu Chuchuzinho Mas A chapeuzinho Viu Mais e mais Coisas Estranhas Ela viu também Uns olhos Desbugalhados Esquisitos E falou Vovó Que olhos Grandes A senhora Tem E O lobo Dispassado De vovó Respondeu Ah São para lhe enxergar Melhor Minha netinha Mas Quando ela Foi vendo Aquela boca enorme E ela perguntou Vovó Que boca enorme A senhora Tem vovó E nessa hora O lobo Não sabia o que dizer Mais Ah É para É para lhe Comer melhor Minha netinha Minha gente Nessa hora Foi uma correria Danada O lobo Corria Corria Traz o chapéuzinho E a chapéuzinho Gritando E pedindo socorro Socorro Por favor Alguém me ajude E correndo E correndo E correndo Foi bem nessa hora De correria Que passava por ali Ó O caçador O caçador Gente Gente que sorte O caçador viu Aquela barulho Aquela barulheira toda E foi correndo Para a casa Da vovó Quando chegou Que viu aquela confusão Ó Tacou um tiro Para cima Para assustar O lobo Que saiu Correndo de medo E graças a Deus E graças a Deus Que todos Ficaram bem A vovó Conseguiu sair Do armário A chapéuzinho Ficou Muito feliz Todo mundo Ficou Ó Satisfeito E agradecido Né E desde esse dia Que a chapéuzinho Aprendeu a lição Nunca mais Desobedecer A sua mãe E nem escutar Conselhos De estranhos E essa foi A nossa historinha De hoje Eu espero Que você tenha gostado Eu amei contar Essa história Para vocês Ó E tenho outra Surpresa Para vocês Sabe Tem uma professora Numa escola Da nossa rede Ó A professora Rosemary Da escola Municipal Casa Amarela E ela fez Um trabalho Maravilhoso Com seus alunos Sobre essa história E a propósito Você também Na sua casa Pode fazer Um desenho Bem bonito Da chapéuzinho Vermelho Tenho certeza Que você vai amar Fazer esse desenho Vamos se inspirar Nos trabalhos Que a gente vai ver A professora Sandra Morim Ela fez esse trabalho De coletar Essas atividades E trouxe aí Para a gente Poder conferir Esse trabalho Maravilhoso Olha só gente Como ficou legal Essa é a professora Rosemary Contando a história Da chapéuzinho Na sala de aula Olha só E esses são os alunos Olha as atividades Que eles fizeram Que lindas Olha vocês estão De parabéns Cada tarefa Mais linda Que a outra Gente Olha Fiquei muito emocionada Com esse trabalho Tão lindo Tão lindo de vocês Estão todos De parabéns Um beijo Gente Até a próxima Olá Crianças Olá Professora Professor Famílias Estamos aqui Para mais um Momento de Arte É Vocês aí Que ouviram A história Da chapéuzinho Vermelho Um dos nossos Clássicos Dos contos infantis E aí a chapéuzinho Traz Na mão Uma cesta A cesta Dos doces Que ela leva Para a vovozinha Então nesse momento De arte A gente vai Trazer aqui Como fazer Uma cestinha Com garrafa pet Também vocês podem Fazer com outros Materiais Com caixa de papelão Com outras embalagens A gente resolveu Fazer aqui Com uma garrafa Tá bom Que pode ser Nesse tamanho Ou maior Para dar um Tamanhozinho Legal Para uma cesta Ok Então vejam só Atenção aí A professora O professor E os adultos Os pais Os familiares Para estarem juntos Das crianças Nesse momento Porque a gente Vai precisar Do apoio De vocês Para a confecção Desse material Eu tenho aqui Estilete Eu tenho tesoura Com ponta Com ponta Sem ponta Sem ponta Tenho aqui Cordão Papel crepom Então a criança Vai poder estar Manuseando o papel Cortando um cordãozinho Mas essa parte Do corte da garrafa É importante Que um adulto Faça Tá certo? Tem que estar junto Ok? Então ó Nós vamos fazer Uma cestinha assim Nesse modelo Essa daqui ó Eu já separei Essas duas partes Aqui para ser A alça Da cestinha E eu já fiz Um furo Onde eu vou Colocar um pedacinho De cordão Ok? No final então Eu mostro Aqui como é Que eu vou Prender essa alça Aqui Tá bom? Então vamos lá Eu tenho aqui ó A garrafa PET Essa é uma garrafa De dois litros Existem outras maiores De três E a gente vai Precisar inicialmente De um estilete Certo? Por isso Que é importante O adulto participando Dessa confecção Ok? Então a gente vai Tirar aqui ó Essa garrafa A gente vê Que tem umas três partes Tem essa aqui Né? Desenhadinha assim ó Tem esse meio Onde vem um rótulo A gente vai tirar Essa parte inicial Né? Do gargalo assim Uns quatro dedos abaixo Aqui vem uma divisória Né? Léo A gente se aproveita Dessa aqui Faz um furinho Isso aqui O adulto Né? A criança tá ali Cortando papel Ou separando uma tinta Pra pintar E a gente vem aqui ó Fez o corte inicial Fechou aqui o estilete E vem com a tesoura Eu vou utilizar de ponta Mas criança só usa Sem ponta Né? Então aqui Tô retirando Essa primeira parte Olha aí Tá vendo? Que saiu Aqui eu posso dar Uma ajeitadinha Nesse meu corte Ó Dá uma alinhada Aqui Pra retirar Alguma falha Né? Pronto Aqui é o resíduo Que a gente não vai utilizar E agora a gente vai Se orientar Por essa linha Aqui da parte de baixo Ó E a gente parte Daqui de cima Seguindo essa linha Ó Veio Tem uma linha Aqui embaixo Então Essa vai ser a largura Do corte Certo? Aqui de novo Eu olho a linhazinha Do desenho Da garrafa Ó E venho até aqui Onde ela faz Uma barriguinha Aqui de novo Ó Chegou na barriguinha Aqui Eu vou e paro Que é o fundo Da garrafa Né? Parei Aqui mais um Oi Aqui tá já terminando Essa parte do corte Tá bom? Aqui Deixa eu ver Se dá pra Com a tesoura Sem ponta Aqui Vamos ver Se a criança Consegue Cortar aqui Ó Deixa eu ver Parece que eu já cortei tudo Deixa eu ver Cortei tudinho Vamos ver aqui Ó Se corta legal Olha a corta Gente Tá bom? Então a criança Pode tá fazendo Esse corte aí Que o professor fez Com a tesoura Sem ponta Ok? Agora ó A garrafinha Toda cortadinha Eu vou Quebrando aqui Assim ó Certo? Vou ó Dobrando Cada Cada partezinha Dessa assim ó É pra dar o detalhe Da cesta Certo? Então eu vou enrolando Até aqui A base do corte Enrolei uma Venho na outra Ó Criançada Pode fazer isso também Então o adulto Auxilia no corte Passa pra criança E ela vai fazendo Esse trabalho aqui De enrolar De machucar assim Com os dedinhos Ó E criando um vinco Né? Como uma dobradura Ó Certo? Ó Você vai machucando Assim E vai criando Um vinco Aqui ó Tão vendo aqui? O papel crepom Você pode fazer Os doces Né? Você pode fazer Os doces Você pode colocar Umas fitinhas Caindo assim Dar uma Enfeitada Nessa tua cestinha Tá bom? Olha lá Já tá deixando De ser uma garrafa E virando Aqui Uma cesta Isso aqui ó Quase terminando Aqui ó Vou aqui Dobrando Opa Chegou no final Do corte Eu posso soltar Que ela vai ficar Enroladinha Cada tirinha Da garrafa Né? Que foi cortada Pode fazer até De repente Um porta lápis Né? Fazer algum Porta treco aí Colocar na sua Mesa de estudo Olha Fica bem bonito Ó Ó Tá vendo aí? Então fica assim Bem enroladinho Bem Eu vou passar Pra essa daqui Que essa eu já fiz O furo Né? Eu peguei aqui ó Desenrolei aqui Fiz o furinho Tá nessas duas aqui Então vou cortar Um pedaço Desse cordão Aqui Dessa linha Pra fazer Um laço E prender Né? Pegar aqui A tesoura Sem ponta Olha aqui Isso aqui Já tem Dois furinhos Que eu fiz Aí pede Pro papai Pra mamãe Pra fazer Esse furo Você passa o cordãozinho Aqui ó Nos dois furinhos E vai prender Aqui ó Vai dar um nozinho Vai dar um laço Ó Certo? Então você tem aqui A alça Da sua cestinha Olha aí Tá dando pra ver aí ó Cestinha e sua alça E com o papel ó Você pode cortar o crepom Assim em tirinhas ó Ó Vamos ver Um desse aqui Vai dar Aqui é grande ó Dá pra uns três Vamos ver aqui Fazer quatro Quatro tirinhas aqui ó Ó Cortou aqui E aí você pode fazer assim ó Fazer aqui um cachinho Vem aqui Numa tirinha dessa Abre ela aqui ó Isso E ela vai enrolar de novo Olha isso aqui ó Vamos ver outra cor aqui ó Pegar aqui esse rosa E aí sua cesta Vai ficar toda colorida Toda enfeitadinha Certo? A chapéuzinho vai lhe encontrar Vai ficar feliz Vai querer uma dessa também pra ela Aqui ó Enrolou Pega uma partezinha dessa aqui ó Coloca o papel aqui no meio E ele vai embora ó Tá vendo? Fica preso ó Olha a cestinha como tá ficando bonita Vamos ver aqui um azul agora Um azul Eu vou colocar só quatro cores Eu cortei um monte de cores ali Vou colocar o azul e ver mais uma outra Pra gente finalizar Tá bom? Vou colocar aqui ó Papel azul Cortar mais uma vez Enrolei aqui Vamos ver se azul vai ficar aqui ó Foi ó O legal é que prende bem Tá vendo? Vamos colocar agora aqui Um o que? Um... Essa cor aqui Um... Um... Um amarelo Queijo Só um vermelho Um vermelho Fica legal Foi abrir aqui Cortei Agora o outro corte Ó Aqui desse lado Tá vendo aí como tá ficando colorida? Você pode colocar a cor que você tiver Que você quiser Tá vendo aí? E tá pronta a sua cestinha Olha isso aí Olha que bonitinho Essa daqui Depois eu vou fazer o furo É isso aí A cestinha de garrafa pet Tchau